Meninas, já estou aqui com a minha pele hidratada, mas eu vou estar usando aqui um priming, que é aquele da Biong, que eu adoro. Opa, acho que aqui foca mais. E esse aqui é aquele glowzinho, tá? Aí, vai dar um acabamento bem legal pra gente tá fazendo essa maquiagem. Gente, o único problema desse produto, que eu senti nele, um dia eu quero fazer uma resenha sobre produtos da Biong. Gente, tem que espalhar muito bem, porque senão ele não vira na hora de passar a base. A base que eu vou utilizar vai ser essa daqui da Ruby Rose, essa cor aqui é o 40. Mas eu vou dar uma misturadinha aqui com ela, vou misturar um pouquinho com essa aqui da Fand, tá? Essa da Fand minha, ela é 2.75. Com um pincelzinho Kabuki, eu vou aqui dando batidinhas. Uma esponjinha, olha, eu vou dar o acabamento no meu rosto todo, tirar toda a marcação. Vou estar usando esse produtinho da Bruna Tavares, tá vendo? Ele é um corretivo, eu acho que ele cobre bem a minha olheira. Demais. Ele tem uma camada fantástica. Pra fazer contorno, eu vou estar usando esse produtinho aqui da Dalla. Essa é a cor 08. Pegando aqui, ó. Bem aqui no começo da orelha, a gente vai dando umas batidinhas e vai subindo aos poucos. Com a esponjinha, eu venho e eu vou dando batidinhas e eu vou tirando toda aquela marcação. Olha, bem de leve e assim vai ficar bem certinho, sem marcação nenhuma. De blush, esse aqui é o blush que eu vou usar hoje. Ele é da Fand, ele é bem rosinha, tá vendo? Eu estou apaixonada nesse blush. Eu acho que ele deixa muito leve. Esse aqui vai ser o iluminador que a gente vai usar. É da Uni Makeup. Esse é o Glam. Tá vendo que ele tem várias tonalidades. Eu vou começar aqui usando um dos mais escurinhos. Gente, ele é muito pigmentado. Vocês não têm noção. Eu não sei se no vídeo... Olha isso. Olha isso. Ele é top de linha. Na pontinha do nariz, que eu amo, pra selar o contorno, vou estar usando esse produto aqui, que ele é da Vult. Ele é o 05, pó compacto. Vou pegar um pincelzinho chanfradinho, tá vendo? Bem de leve eu vou dando batidinhas pra não marcar. Onde eu vou estar fazendo aqui, ó. Onde eu fiz o contorno, eu vou estar fazendo com o pó. O pó que eu vou estar usando... O pó que eu vou estar usando vai ser esse aqui da Boca Rosa. Venho com uma esponjinha, eu vou tirar aquela marcação de linha que fica com os produtos. E depois eu venho com uma outra esponjinha. E eu começo a selar. Agora que eu selei, eu vou usar esse aqui. Ele é um pó compacto da Bruna Tavares. Tá vendo a corzinha dele? Eu venho com um pincel e eu vou varrer todo esse meu pó compacto que eu coloco... Pó compacto não. Eu vou varrer todo esse pó translúcido que eu fiz. Agora que eu acho um dos momentos muito importantes é estar usando esse fix. Esse aqui é da Rumi Rose. Comprei bem baratinho. Vou estar borrifando aqui. Meninas, já estou aqui com a minha sobrancelha feita pra estar agilizando. E a primeira corzinha que eu vou estar usando vai ser uma corzinha branca. Você pode usar um branquinho ou até um beijinho, a cor mais clarinha que você tiver. E eu vou dar batidinhas bem no comecinho do meu olho. Que é essa entradinha. Gosto de deixar bem branquinho mesmo. Qual é o segredo? Você primeiro coloca. Depois você vem esfumando as bordinhas. Bom, agora eu vou estar usando essa palhetinha. Que ela é da Rumi Rose. Vocês conseguem ver. Eu vou estar usando essa corzinha mais escura. Só que não vai ser só ela. O que eu vou fazer? Eu peguei um pincel aqui pra mostrar. Eu vou usar essa cor mais escura. Ela é quase um militar. Vou pegar um outro marronzinho que você tiver. Tá vendo? E vou fazer essa misturinha com as duas cores. Eu vou começar bem aqui no cantinho do meu olho, tá? Lembrando que eu vou pegar sempre um pouco mais desse verde. Vou pegar mais do verde do que o marrom. A próxima cor que eu vou usar, ó, vou mostrar aqui pra vocês verem. É esse verdinho aqui, tá vendo? Que é bem do lado do verde militar. Eu vou terminar de preencher todo o meu olho. Então vai ser junto com o verde escuro. Juntando com o branquinho. Vou voltar com o meu pincelzinho primeiro. E eu vou aqui dar dando uma esfumadinha pra tirar toda a marcação. E dar aquela junção. Olha que lindo. Aqui na minha linha de baixo, eu também já vou fazer, tá? Peguei um pincelzinho bem pequenininho. E eu vou estar usando aquele verdinho, que é o primeiro verde militar. Então já vou fazer aqui embaixo. Eu vou fazer a junção do de cima com o de baixo. Agora pra dar todo aquele glam nessa maquiagem, eu vou estar colando um glitterzinho. Esse aqui é da Quindice Berenice. Não sei o nome. Um dos mais branquinhos, gente. Não sei o nome. Um dos mais branquinhos que você tiver, você vai poder usar aí na sua casa. Então eu vou usar uma colinha da Fand. Vou colocar aqui. Vem com um pincelzinho bem gordinho. E vou aplicar em todo o meu olho. Na minha linha d'água, eu vou estar usando um corretivo pastosinho. Esse aqui é da Suelle Makeup. Mas você pode estar usando um lápis branco, o que você achar melhor. E eu vou preenchendo. Vem com uma máscara de cílios. Essa aqui é da Miss Lari. Ela tem um aplicadorzinho bem pequenininho, bem estilo da Bruna Tavares. Então, vou chegar aqui pertinho. Vou colar os meus cílios. Vou passar aqui. Gente, olha essa maquiagem. Que coisa mais linda. Essa foi a maquiagem que mais bombou quando eu comecei a fazer os chalets. Que foi aquela da Arminha. Matei. Gente, tá linda essa maquiagem. Bem explicadinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like. Deixe aqui o seu comentário de qualquer dúvida. que eu vou estar respondendo todas vocês, tá? Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau.